Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a importância da primeira consulta, que é na verdade onde começam todos os sorrisos, os sorrisos feitos aqui por nós na clínica. E em que é que consiste esta primeira consulta? Nós trabalhamos muito com a estética e com detalhes muito ínfimos. E para nós é muito importante a fotografia. Há pacientes que quando chegam aqui à clínica acham muito estranho. Eu vou ao dentista e tenho que fazer fotografias. Sim, tenho que fazer fotografias porque nós temos que avaliar o caso, temos que perceber qual é que é a relação do sorriso com a face, como é que está a gergiva em relação ao lábio. E acima de tudo, muitas vezes temos a necessidade de fazer um projeto de sorriso, que nós chamamos de um digital smile design. e usamos as fotografias e também os vídeos. A parte disso, fazemos também o morto com a tomografia, um raio-x panorâmico, que muita gente já deve conhecer. Em casos que vamos colocar implantes, quando vemos que o paciente tem a ave sedentária, podemos fazer logo também uma tomografia, para termos uma imagem do osso a nível tridimensional. e fazemos também um scan intraoral, para podermos ter o modelo virtual do paciente. Depois, é óbvio, se formos fazer o digital smile design, fazemos um match do nosso STL, ou seja, do nosso modelo virtual com a nossa fotografia. Se formos fazer, por exemplo, uma cirurgia de implantes, podemos juntar a tomografia, o fecheiro da tomografia, com o fecheiro do modelo virtual, para fazermos uma guia cirúrgica. Ou seja, necessitamos desta informação, juntamente com a história clínica do paciente, que para nós é realmente fundamental, para podermos definir cada plano de tratamento, porque para mim não existem planos de tratamento corretos nem errados. O plano de tratamento ideal é aquilo que vai de encontro às expectativas do paciente. Mas, para falarmos sobre isso, espero-vos no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto